Oi, tudo jovem? Eu sou o pai André Silva, tudo bem com você? Bom, vamos fazer uma consulta aí para resolver a situação. Entre em contato número Tayor, 5532991848102. Na consulta você apresenta situação espiritualidade. Amiga, vai sim te ajudar a te auxiliar da melhor forma possível. Vamos buscar entendimento para ter esclarecimentos e ter posições de responder suas dúvidas, perguntas. Olha, o acolhimento espiritual é muito bom e generoso para te ajudar e muito, tá legal? Mas vamos prosseguir. Hoje é escolha as cartas. Próxima passagem, aí você vai ver realmente as cartas e vai escolher o montinho, o primeiro, o segundo, o terceiro e a pergunta se satisfaz, ok? Vamos lá? Vamos à pergunta. Vou conseguir ter um relacionamento legal com essa pessoa? Ela vai voltar para mim? Se você já está com a pessoa e não precisa voltar, então fica só para a primeira parte. Vou conseguir ter um relacionamento legal. Mas vamos lá, vamos lá fazer os cortes. Você já sabe como é que é. Um, dois, três. Primeiro montinho, segundo, terceiro. Vamos às interpretações. Primeira carta, beleza, perfeito. Uma boa simbologia voltando para casa. Conforto, tranquilidade. As coisas estão entrando em um patamar muito bom. Segunda carta, temos um perigo aí de alguém querer, digamos que... meter um chifre, terminar, roubar o seu relacionamento, a coisa vai a terceira carta. Temos uma positividade legal. Temos até uma pretensão, se você tem um pé em entidades, em toda uma presença e até de uma pomba gira, te protegendo energias bem nessa linha. As coisas estão bem em proteção. Cuidado você que escolheu a segunda carta, ok? Então, gostou, foi legal, foi uma boa opção para você? Pense e reflita bem o que foi que saiu nas cartas, como é que foi isso dentro da sua perspectiva, da sua pergunta e também da sua resposta obtida. Avalie bem, tá bom? Desejo todo sucesso. Faça consulta conosco, número 1055-3299-1848102. Dá um like aqui, se inscreva no canal, participe, tá legal? Se inscreva, faça rituais. Desejo todo sucesso. Axé!